Música 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 Universo plantóide, tudo bem com vocês? Voltando aqui um pouco mais a programação normal dos jardineiros urbanos para o Fly. Tivemos uma sequência de convidados especiais, parceiros, pequeno gênio da área de Arace, dos Philodendron, o querido Scott. E assim a gente vai materializando aqui nos jardineiros urbanos, no Fly Channel, uma diversidade não somente de espécies, de gêneros, de famílias, mas de pessoas também atuantes, envolvidas com este universo das plantas tropicais, folhagens, arace, das plantas de urban jungle. Ao mesmo tempo eu estive bastante ocupado, reservando meu tempo para focar na dinâmica cultural Galeria Plantóide, que ao meu ver, a partir das reações gerais de parceiros e plantóides que publicaram seus projetos e trabalhos, deu para perceber que foi muito legal. A gente conseguiu ampliar um pouco mais essa esfera verde, ter uma noção um pouco mais clara, construir mais esse sentido de pertencimento e identidade que representam os plantóides do Brasil todo. Um país que gosta muito desse tipo de cultivo e cada vez mais. Vou aumentar o áudio e deixar aqui para vocês a sequência dos projetos vencedores, do quarto ao primeiro lugar. Bora lá! Foi realmente excepcional. Superação de expectativas gerais. E quando eu completar 20 mil seguidores... 25 mil! 20 mil já passou. E quando eu atingir 25 mil seguidores lá no meu Instagram, Jardineiros Urbanos, teremos a segunda edição da Dinâmica Cultural Galeria Plantóide. Estou aqui no episódio de hoje para mostrar para vocês 10 novas espécies de plantas para Urban Jungle. Praticamente uma continuação daquele vídeo que eu produzi ao final de 2020, ilustrando as minhas 10 plantas mais bacanas, top 10 das minhas plantas mais bacanas durante o ano de 2020. Já chegamos praticamente no meio do ano, quase à beira do segundo semestre. Passou muito rápido para mim. Espero que tenha passado para vocês também. E do começo de 2021 para cá, eu adquiri algumas novas espécies. Mais do que 10 espécies. Mas trago para vocês hoje 10, 10 espécies específicas para eu apresentar, falar de algumas pequenas nuances, apresentar detalhes naquele esquema que vocês gostam muito. Muito, muito, muito. Naquele esquema que vocês gostam e apreciam bastante que eu sei. Essas plantinhas de hoje, elas estão em graus diferentes da categoria não convencional. Em alguns casos eu cito o grau, em outros talvez não. Porque a bem da verdade é mais interessante que vocês conheçam as variações possíveis das plantas não convencionais. E vocês mesmos busquem inspiração para construir esse portfólio ideal de plantas. Tá legal? Jardineiros Urbanos, Fly Channel. Eu já conquistei um volume, uma variedade bem ampla. Talvez não tanto de gêneros, mas de espécies com certeza. Então fica assim, livre. Em alguns casos eu posso citar o nível de especificidade de planta não convencional. Vamos começar o vídeo então com o Antúrion cutucuense. Esse carinha aqui, ó, foi minha primeira muda. Chegou ao final de 2020, aqui no meu lar, na minha florestinha. E ele teve podridão de raízes. É esse cara aqui, ó. Só agora ele despontou essa folhinha que nem o caracteriza, que nem a caracteriza tão bem. Porque ela forma tipo um tridente, como esse caso aqui, ó. Essa folha é mais característica ao Antúrion cutucuense. Parece uma patinha de Velociraptor. Costumo brincar. Que é assim. Então, essa aqui foi a primeira muda adquirida. E ela resistiu. Ela perdeu todas essas folhas que já a compunha, certo? E agora ela está se desenvolvendo. É o Antúrion, que vai preferir frio, umidade e temperaturas mais baixas. Devido à região, localização de origem. Então, a gente está em outono. Vai entrar no inverno. Vai ser o primeiro ciclo de estações que eu vou estar com essa planta. E eu estou observando. Acredito eu que o desenvolvimento mais legal comece a partir de agora. Tanto é que foi no outono que brotou, finalmente, uma primeira folhinha. Depois que as raízes se estabeleceram minimamente aqui. O Antúrion cutucuense. Ele é de regiões específicas da província de Morona, Santiago e Zamora, Xinsipe. Lá no Equador. Bem nas bases. Na parte baixa dos Andes. Gelo, frio, umidade e frio, certo? Essa planta, eu vou dizer, ainda, pelo pouco tempo que eu tenho. Seis meses é pouco, às vezes, para uma planta. Eu estou ainda me adaptando. Ou melhor, eu estou analisando e percebendo esta espécie para ter o melhor cultivo. Vocês vão notar que eu não publiquei absolutamente nada a respeito dela em relação a dicas. Por quê? Eu ainda preciso completar um ciclo completo com ela aqui. Para falar, ah, funciona assim, funciona assado. É uma planta de coleção. É uma planta de coleção. É uma não convencional. Super não convencional. Porque ela é super endêmica dessa região. Dessas duas províncias específicas lá do Equador. Só que ela é uma planta difícil. Não dá para ser qualquer colecionador. Precisa ter paciência. Precisa ter uma mínima técnica. Precisa ter uma mínima estrutura. Não vai dar para tratá-la de qualquer forma. O fato da lentidão ser evidente. É uma planta realmente lenta. O fato da lentidão ser mais evidente. Vai gerar insegurança aos colecionadores menos preparados. Tá legal? De qualquer forma, posso dizer que essa não convencional. Ela bate no topo das dificuldades. Dos requisitos. Do debruçar do colecionador em relação à própria planta. Olha só que judiação. Durante a produção desse vídeo. Eu esbarrei numa geminha aqui. Do Philodendron Hatskibak. Espera aí que eu vou buscar o nome certo dele. É uma endêmica do Espírito Santo. De uma região mais concentrada, inclusive, que o SS. Tá, gente? Deixa eu dar um Google aqui. Para falar direito o nome dessa planta. Philodendron Hatskibak. Eu estou com um toco dele. Estava já brotando. Bati. Esbarrei com o vaso. Na muda. Quebrou. Isso aqui é um extra, tá? Não faz parte das 10. É um carinha de altitude. Então, naturalmente, esse clima mais ameno está sendo mais aprazível. Minha sorte é que estava com duas gemas brotando. Essa aqui estava mais desenvolvida, perdi. Mas tem a outra. E assim mesmo, a gente tendo raízes e a estrutura do caudex, do caule, a chance de desenvolvimento de novas gemas a partir desse acidente é total. Lembrem-se que as plantas buscam, as plantas têm o que eu chamo de instinto de vida. Segunda plantínia, segunda espécie que eu trago para vocês aqui é a belezura, que eu considero top 3 naquela relação veite, o aroqueanum e o terceiro nessa trinca especial, que vocês consideram especial, seria o antúrion regale. A folha já está com uma certa idade, algumas pequenas queimaduras, mas é uma plantinha mara, muito legal. Acabei de ver... Ah não, pensei que era coxonilha, mas não tem coxonilha. É um carinha específico do Peru, tá gente? Ela é endêmica lá do Peru, não tem em outras regiões da América Latina. Há rumores por aí de que só nasce uma folha, um peciulo por vez, mas eu pessoalmente já vi um regale de mais idade, maiorzão, com umas 4 folhas, certo? E você encontra também em alguns Instagrams aí, gringos, latinos, também essa planta com mais de uma folha. Então essa coisa de que nasce só um peciulo por vez, virou meio que um mito temporário, porque ao mesmo tempo já está se desmistificando, desmitificando a partir, inclusive, do Fly Channel Jardineiros Urbanos, tá? Ele é meio lentinho, não vejo aqui sinal de uma gema nova por enquanto, mas tá lá, tá vivo, tá bacanão. O substrato tá úmido, legal, tá estruturado. Cuidados! Bom, em geral, folhas que são mais aveludadas, camurçadas, elas precisam de mais umidade, assim como o Aroqueanum. O veite é mais robusto. Essa folha é lindíssima o formato. Muito bonito. Gosto bastante desse cara. Número 2. Na onda dos Antúrion, já que estamos falando dele, gostaria de apresentar pra vocês aqui um Antúrion peotado. Ou seja, ele não tem aquela aberturinha aqui em cima. Ele é fechado aqui, certo? É o Peltigerum. Peltigerum. É bem bonitão. Me parece ser bem prolífico. Se desenvolve rápido, com uma certa velocidade. Já tá nascendo aqui. Essa aqui foi a primeira folha. Em menos de um mês tá vindo uma segunda aqui, ó. Pessíulo novo e essa folhinha nova. Que pela grossura do Pessíulo, em relação ao anterior, sugere que essa folhinha nova aqui vai ser consideravelmente maior, tá? A grossura do Pessíulo ajuda a anunciar, denuncia pra gente qual que vai ser provavelmente o tamanho da folha seguinte. Então, sempre que tá nascendo uma folha nova, eu reparo o tamanho do Pessíulo, a grossura. Porque isso vai apontar pra possibilidades de grandeza, de crescimento. Vejam só. Essa folha anterior, veja a nova. Mesmo a folha entrando assim, pequenininha, algo me diz que por causa desse Pessíulo teremos algo mais vistoso, certo? Anturium Peltigerum. Número 3. Quero falar pra vocês também da monstera deliciosa Aurea. Ela é nada mais, nada menos que uma varigação amarelada, certo? Poderia ser uma monstera deliciosa variegata o nome dela. Só que aí o mercado criou esse nominho específico chamado Aurea. Bora lá fora pra mostrar pra vocês. Monstera Aurea. Monstera deliciosa Aurea. Com essa variegação meio amarelada, verde-limão. E esse caso aqui, ó, eu falo na sequência. Tá vendo, ó? Variegação completa, seca a folha, ó. Quando a planta é inteiramente, quando a folha é inteiramente variegata. Tá nascendo uma nova, inclusive, aqui, que provavelmente vai ter esse mesmo fome. Então, como vocês puderam ver, essa folha que tá totalmente variegata, que é limão, todas elas, essa é terceira. Eu perdi. Ela se queima. Não sei ainda se tem alguma técnica pra manter quando ela é totalmente full variegata. Quinta planta, saindo um pouquinho do universo das Arace. Esse universo não me deixa. Eu sou sugado. Eu sou meio que magnetizado por esse universo. Eu vou falar de uma samambaia. Além das drinária e além dos platicérion, eu descobri essa espécie aqui. formato de coração, inclusive, o nome em geral é Heartfern, samambaia coração, certo? Em tradução livre. E a descrição técnica dessa bichinha bem elegante, minimalista, é... Vamos confirmar. Quase, quase já decorei. Emionitis com H, arifolia. Heartfern ou samambaia coração. Ela acabou de aterrissar meu habitat. Meu habitat. Me avisaram que não se pronuncia o T final. Imagino eu que, como todas as samambaias, precisa de bastante umidade. Ela gosta de um substrato mais úmido que as arace, inclusive, possivelmente. E borrifar água nas folhas, né? Umidade no ar alta. Como ela chegou agorinha, então, não sei. Eu faria os meus testes e, por analogia, tratar como uma samambaia. Assim como as plenium também, certo? Bem bonitinha, bem exótica, bem diferente e bem coração. O coração. O coração, folhagem formada em coração, numa média, encanta aí uma galera de plantoide. Lindinha. Lindinha . Meu Hastepaque. Ai, eu xinguei tanto. Vocês não sabem, soriano, não aparento aqui. Mas eu xinguei tanto, já. Puto! Puto! O excesso! Tô na sexta, né? Vamos falar agora de um Philodendron Esse cara, que interessante Ele travou aqui Na estrutura natural Que estava se desenvolvendo E depois de um tempo Começou a dar essa geminha aqui Consegue enxergar? Isso aqui é novo Não tinha antes Veio do produtor assim E as vezes acontece gente Muita gente fica desesperado Quando a folha mais nova apodrece Algo assim E agora? A planta não vai ter mais saída? Não vai mais desenvolver? Não Por isso eu digo, o caudex, o caule E as raízes são As estruturas fundamentais Para que sua planta, no caso o arace Ela consiga A dar continuidade E aí ela vai encontrar algum lugarzinho Próximo ao node Próximo ao nó Como a gente viu no vídeo anterior Com o Scott Ela vai dar algum jeitinho De estourar uma gema Nova E continuar A sua história Tá? Esse cara aqui É o Philodendron Domesticum Variegata Já é uma plantinha Já é uma plantinha mais Como eu posso dizer Tá lá nas Tá lá no topo das não convencionais Não esperem encontrar facilmente Tô aqui apresentando pra vocês variedades É um Philodendron específico É um Philodendron específico Philodendron domesticum variegata Nessa tonalidade amarelada Amarelada Como é do Como é da Monstera Aurea Eu acredito que tem domesticum Com a variegação branquinha Então por analogia Essa aqui poderia ser uma Um Philodendron domesticum Aureo Né? Também Certo? Mais uma arace bacana Mesmo padrão de cuidado Certo? Esse cara aqui tá lá fora Na minha estufa Substrato original Com fibra de coco Basicamente Tá úmido Parece que não, gente Vocês recebem Atualmente Algumas plantas Ou até mesmo Dos gardens Com fibra de coco Galera Não tirem a fibra de coco Dica básica Chegou a planta nova Na sua casa Não mexam No substrato original Certo? Se for replantar Tente retirar O torrão Da melhor maneira possível Pra que as raízes Não estressem Não sofram Qualquer planta Que chega E a gente manipular Demais a raiz Primeiro Ela vai Readaptar as raízes Condicionar bem Deixar acomodadas E confortáveis As raízes Depois ela vai Continuar a desenvolver Quantas pessoas Não chegam Ai, substrato é ruim E taca Terra E não sei o que Esqueçam isso Lembre-se A planta se desenvolve Aqui já há um tempo As raízes já se desenvolveram Aqui Ela está acostumada Com essa condição Certo? Mexer na raiz É quase alguém Pisar no seu pé É basicamente isso Certo? É sensível Então Não manipulem Aproveitei então A sexta apresentação Aqui Para falar Dessa relação Com a raiz Uma das partes Mais sensíveis Das plantas Além dos brotos De novo Mais um drama Vai Meu raste bate Aproveitando então O ensejo Das variegatas Quero apresentar Aqui para vocês Também chegou Ao final do ano passado A Monstera Thai Constellation Variegação Específica Certo? Ela fica toda Pintadinha assim Ó gente Certo? Eu tirei do Terraria Aquário Faz Duas semanas Talvez Por que? Ela estava estiolando Esse pecíulo Aqui O comprimento Ele está Disproporcional A folha E eu falei Ué Está precisando De mais luz Né? Então eu tirei Do Terraria Aquário Certo? Com uma raiz Gigantesca Quase que invadiu Um aquário De 100 litros Metade do aquário De 100 litros Tinha a raiz Dessa Monstera Quase que eu revirei Todo O substrato Lá Para conseguir tirar Mantive boa parte Das raízes Mantive O esfagno A casca de pinos O carvão Que já estava Mais ou menos Grudado na raiz Coloquei no pote E está aqui Complementei Com aquele meu Substrato Que tem perlita Solo Rico em nutrientes E Casca de pinos Se vocês forem ver Ela está meio feiosa Está esquisitona Essa primeira Folha amarelou Né Mas É aquilo Gente Eu tirei ela De um ambiente X Agora A Monstera Por essência Seja variegata Ou não Ela tem uma estrutura Mais robusta Então está batendo Sol Estou borrifando Água Já está com Um substrato Mais rico Aqui Diferente Do substrato Do terrário aquário Que é mais inerte Certo E agora é isso Deixei-a Do lado De uma Monstera SP Né Então vamos deixar lá Ela se desenvolver E crescer Bonitona Assim como nasceu Esse Pesciulo novo A partir dessa Metade Do Pesciulo antigo A gente pode supor Que vai nascer Uma outra gema A partir dessa Desse Pesciulo Mais novo Aqui Ó Que escadinha Ó Pesciulo Saiu daqui Esse cara Saiu daqui Esse cara E vai sair daqui Um outro cara Isso é comportamento Da Monstera Deliciosa Se você chegar Ai A última folha Está amarelando E você cortar Aqui ó Você vai perder Você vai brecar O desenvolvimento Da planta Na estrutura Original Aqui O que ela vai fazer Aqui na Nessa parte inferior Aqui Onde já tem nó Por exemplo Ela vai buscar Caminhos novos Para poder Soltar Certo Então tomem cuidado Caladium É assim Alocasia É assim Todo Pesciulo Mais novo Não vão dar louca De cortar Aqui embaixo Porque vai nascer De dentro Ó Sacou? Dicas de Monstera Alocasia Colocasia Caladium Ok? Eu mesmo Sem querer Distraído Assim como foi Com o Rastback Aqui Eu distraído Cortei Do meu Caladium Tybeauty A folha nova Eu cortei Bem embaixo Assim Coitado Do meu Caladium Ele levou Mais um tempo Para encontrar Um caminho Alternativo Do risoma Do bulbo Para poder Estourar Demora mais Então Se eu sem querer Cortar aqui Onde supostamente Vai nascer A nova gema A nova folha Ela vai demorar mais Para se desenvolver É basicamente isso O instinto de vida Vai buscar seus caminhos Aí no rolê Essa planta Recomendo em outros vídeos Depois que enraiza bem Na água Tem um volume E você joga Num substrato Legal Para elas É rápido Vejam só Essa planta Aqui É do gênero Aloskemone Ela também É uma Aroid Uma Arace Só que Aloskemone É pouco conhecida Só que Os gringos Os estrangeiros Principalmente Americanos Eles Veneram Essa planta Aqui E realmente Ela vai ficando Com uma estrutura Bem interessante Vejam só Que diva E as folhas Lembram Alguma coisa Da monstera Só que Ela tem uns Recortes Mais largos Ela é mais Comprida Vai ficando Desse jeito Com essa estrutura Eu achei curioso Que essa folha Mal terminou De se formar Ainda Está até Meio mole E já começou A nascer Esse outro Que eu acho Que vem um pouquinho Deformado E menor Mas enfim São sutilezas Da sarace Das plantas E a gente Não tem Ficar Arrancando Os cabelos Tendo Caldex E tendo Raiz Ela vai Dar seu jeito Ok Nem sei Que número Está mais Gente Eu estou considerando Décimo Décimo Primeiro Uma plantinha Bem bacana Tá Bem bonita Uma grandeza Uma beleza Totalmente Brasileira Vamos lá Venerar Essa planta Assim como Crisófilo Imperiali Assim como SS Assim como Bernardo Pazzi Certo Assim como A própria Monstera SP Embora Ela seja Importada Do México Mas Meio que Foi conhecida A partir Do Brasil Certo A gente Tem que Guardar De coração Esses carinhas Aqui Porque são Super específicas Ou seja Alto nível Não convencional Enfim Isso aí Alosquemone Ocidentales Arace Família Lindona Na dúvida Se eu Completei 10 Ou não Eu resolvi Trazer Pra vocês Aqui O meu Anturium Radicans Eu tenho Ele Desde Meados De 2020 Certo Só que As estruturas De raiz Vieram Bem Abaladas E Pra ela Se adaptar Aqui Nesse Pote Demorou Meses Tá Meses 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 E Depois De Meses De adaptação Lançou Umas Quatro Folhas Incluindo Essa Nova Informação Ok Já Perdeu Algumas Folhas Mais Velhas Tem Até Uma Aqui Uma Folhinha Mais Velha Que Eu Deixo Pra Virar Adubo Deles Das Próprias Plantas Certo Parece Que Ele É O Anturium Radicans Tá Eu Não Tenho Tanta Certeza A Princípio Eu Conheci Esse Anturium Como Anturium Mali Tá Aí Na Tela Depois O amigo Samuel Trouxe a informação De que é o Radicans E é Isso Né Ele Tem Um Pecilo Quadrado Interessante Forma um D Também Como Do Magnifico Tá Minha Planta Tá Bem Bonitona Folhudona Assim Só Que Demorou Muito E Trago A Vocês Ineditamente O Meu Radicans O Mali Ou Esse Anturium Super Bonito Aqui No Jardineiros Urbanos Pro Fly Plantas De Urban Jungle Não Convencionais Valeu Vou Ficando Por Aqui Meus Queridos Plantoides Mais Uma Vez Um Prazer Levar Informações Pra Vocês A Cada Plantinha Que Eu Trago Aqui Vem Inspirações De Assuntos Que Eu Sei Que São Relevantes Pra Vocês Substrato Quando A Folha Apodrece Por Onde Que A Planta Vai Se Vezes É Na Base Do Improviso Como Foi Esse Vídeo De Hoje Foi Altamente Improvisado Até Quebrei De Novo Meu Rastback Mas Eu Brinco Assim Eu Não Estaria Brincando Se Eu Não Soubesse Que Tem Total 100% De Chance Dessa Planta Seguir Em Frente E Vigorar Tá Se A Coisa Fosse Realmente Trágica E Não Estivesse Só Estressado Pelo Meu Erro Meu Acidente Aí Sim Talvez Eu Nem Estivesse Gravando Um Episódio Novo Do Jardineiros Urbanos Por Fly Legal Então É Isso Meus Queridos Plantoides Eu Estou Ficando Com Mania De Passar A mão No Cabelo Toda Hora Eu Vi Lá Na Live Que Eu Fico Assim Parece Toque Então É Isso Meus Queridos Plantoides Vou Ficando Por Aqui E Até O Próximo Episódio Eu Meio Que Já Perdi A Conta Acredito Eu Que Seja O Oitavo E Pra Eu Voltar Aqui Ver No Celular Tudo Que Eu Já Fiz Vai Ser Um Rolê De Qualquer Forma Estou Trazendo Conteúdo Creio Eu Substancioso Talvez Não Sejam Dez A 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 Final Talvez Passe Dez Por Garantia Mas Acredito Eu Que Seja Esse Oitavo Vamos Acreditar Que Seja Oitavo Eu Tenho Aqui Um Bebê Ainda A Folha Nem Está Totalmente Formada Reestruturada Ela Até Se Confunde Com Jerry Horn Que É O Híbrido Lá Do Bipenifolium Certo Esse Cara Aqui É Endêmico Lá Do Espírito Santo Também Certo Tem Uma Estrutura Bem Bonita A Folha Grande Vai Ficar Bem Recortada Nas Laterais Vai Continuar Orelhudão Como Esse Cara Esse Aqui Não É O Lelano Miano Porque O Lelano Miano É Um Cultivar Específico Que Lembra Inclusive O Bipenifolium Mais Estreito Do Philodendrum Longilobatum Então A Gente Pode Dizer Que Essa Aqui É A Forma Original Do Philodendrum Longilobatum O Tom De Verde Eu Não Sei Se Vocês Vão Conseguir Reparar Em Relação Jerry Horn É Mais Escuro E Tem Algumas Outras Características Específicas Como A Estrutura Do Pesil E Tudo Mais Mas O Grande Lance É Que É Endêmico Específico De Uma Região Lá Do Espírito Santo Também Certo Então A Gente Ta Falando Do Philodendrum Longilobatum